Senhor Presidente, senhores vereadores, eu pedi um tempo aqui na explicação pessoal e vou começar, na verdade, por aquilo que é bem pessoal mesmo, porque trata, inclusive, da atividade profissional que desempenho fora daqui, como dirigente de instituição de ensino superior, dirigente da área acadêmica, inclusive, né? Então, o que eu vou falar aqui, eu vou falar por um conhecimento que não é só um conhecimento de algo que vem sendo apresentado pelos munícipes aqui da nossa cidade, alunos, professores, enfim, os dirigentes das instituições de ensino, mas algo que eu vivo diariamente com relação ao momento de pandemia que nós estamos enfrentando dentro, dentro das atividades educacionais e aqui especificamente com relação à educação superior. Tenho acompanhado as estratégias que cada instituição de Bauru tem adotado. Nós temos várias instituições de ensino superior em Bauru, somos 42 instituições com ensino presencial e remoto, mas nós temos 10, especificamente, trabalhando a educação presencial e a minha, de modo muito particular, 100% presencial. Talvez a única aqui na nossa cidade. Nós tivemos uma omissão, vamos dizer assim, uma omissão do governo federal com relação a diretrizes para a educação, de um modo geral, e para a educação superior, algo assim, surpreendentemente, contraditório com relação a tudo aquilo que coloca como diretriz da educação. Primeiro, uma instituição, para ela trabalhar o ensino, o ensino à distância, ela deve ser credenciada. Então, você, como instituição de ensino, que trabalha o ensino presencial e o ensino à distância, tem dois credenciamentos, dois. A instituição presencial, ela tem ali uma carga horária que ela pode trabalhar o ensino à distância. Uma carga horária que ela pode trabalhar. Muitas já trabalham. O que é isso? Algumas disciplinas serem oferecidas no EAD. É isso que a maioria trabalha. Já usa, já usa a carga horária permitida para o ensino à distância. O que aconteceu nesse momento de pandemia? Nós tivemos, nós tivemos a publicação, e aqui eu quero compartilhar com os senhores. A publicação de portarias, duas especificamente, que tratam sobre a suspensão das aulas, que diz só isso daqui. Olha, são dois artigos, dois artigos, que foi o que deu diretriz para que todas as instituições pudessem criar a sua estratégia para o momento de pandemia. Num momento que não se sabia se a pandemia seria de 15, 30, 60, 90 ou sei lá quanto tempo, porque hoje tem instituição de ensino superior falando que vai seguir no EAD até o final do ano. Isso é problema. Problema. Tem instituição de ensino superior que é uma estratégia para todos os cursos da sua instituição. Teve instituição de ensino superior que deixou a critério do curso decidir como seria a sua estratégia. E teve instituição que deixou a critério do professor decidir qual seria a sua estratégia. Então tem aluno que tem suspensão de aula, que tem aula EAD, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque não teve diretriz. E aí, eu vou dizer aos senhores, olha, olha o que foi a diretriz do governo federal. Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios de tecnologia de informação e comunicação por instituições de educação superior e entregantes do sistema federal de ensino. As particulares, todas entregam o sistema federal de ensino. Aqui em Bauru, nós temos três públicas, USP, UNESP e FATEC, que são do sistema estadual. Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o CAPT, as práticas profissionais de estágios e laboratórios. Fica vedada a prática profissional de estágio e de laboratório. Eu gostaria de saber, presidente, como é que se encerra um semestre letivo sem prática de laboratório? Tem aluno concluindo o curso agora. Como é, como é, como é que os alunos estão concluindo o semestre? E eu vou dizer uma coisa, os cursos, presidente, vossa excelência, sabem muito bem disso. Os cursos de engenharia e de saúde, impossível isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter gente daqui a um tempo atendendo a gente sem condições, despreparados. Porque sem prática aqui, sem prática de laboratório, serão mal formados. Do primeiro ao último ano, do primeiro ao último ano, as consequências são graves. Um aluno que não tem condição de aprender com profundidade de anatomia, no ano que vem ele não aprende fisiologia. E no ano seguinte ele não aprende o conteúdo da disciplina específica do curso da área da saúde que ele tem que ser formado. É muito sério isso daqui. Estão fingindo que estão ensinando, o aluno fingindo que está aprendendo e está tudo certo. E ninguém fala nada sobre isso. Isso é muito mais sério, isso é muito mais sério do que se possa prever hoje. E está tudo bem, porque o EAD é barato, viu gente? Acabou meu tempo, né, presidente? Obrigada. Acabou.